Este é o Mitsubishi Pajero Full 2009, que tem todo o prestígio e a sofisticação dos automóveis de luxo. E a exclusiva tecnologia AWCR, que toma decisões para proteger você sem que você acione qualquer botão. Quando um automóvel reage sozinho para proteger você, é mais que tecnologia, é instinto.